Quais foram as estratégias mais eficazes que você encontrou de marketing que fizeram que você conseguisse impulsionar o crescimento do seu negócio? Legal, tem uma coisa que eu acho que eu vi alguém, aqui do que veio aqui no QCast falando, na verdade eu vi mais de uma pessoa falando sobre isso né, que é o marketing conversacional, que é quando você conversa com as pessoas, tipo assim, você tá ali no direct negociando, cara, as maiores vendas que eu fiz foi de realmente ter o carinho de conversar com a pessoa, e a galera que me segue sabe que assim, eu dou o meu melhor, mas chega um ponto que é humanamente impossível devido ao volume de pessoas que tem ali, eu até brinco com os meninos e falo assim, gente, a gente tá perdendo dinheiro, a gente tá perdendo dinheiro né, e então assim, até certo ponto existe a linha da personalização, quando você é pequeno, você tem vantagens de ser pequeno, quando você é grande, você tem vantagens de ser grande, hoje quando eu coloco um link no meu story, eu não tô preocupado se tá diminuindo o engajamento, porque eu sei que eu vou ter um volume X de clique, um volume Y de vendas e tá tudo bem, quando você é pequeno, qualquer errinho seu story despenca, por exemplo, a visualização, porém você tem o direct, que você consegue passar o dia inteiro nele, então a estratégia é o seguinte, até os meus, sei lá, uns 30 mil seguidores, hoje eu tô com, pelo menos no dia que a gente tá gravando aqui, já tá com 90, até os 30 mil eu conseguia responder todo mundo, e era tipo assim, eu fazia um story, ao invés de colocar um link, porque o link na época tendia a diminuir o engajamento, falava ó, comenta, eu quero e eu te mando o link do curso, comenta, eu quero e eu te mando o link da mentoria, sei lá, enfim, eu usava muito isso, e eu mandava manualmente pra cada pessoa, botava lá aquele negócio que você coloca a pessoa do principal pro geral do Instagram, colocava ali e tal, essa é a galera de dar follow up hoje ainda, mandava o link pra todo mundo, depois eu ia lá com todo mundo, fazia uma enquete perguntando, tipo assim, ah, quanto você fatura hoje no tráfego, vamos supor que eu queria vender um curso pra iniciantes, se a pessoa marcava zero, eu ia um por um de quem respondeu zero, e vendia, como é que escala isso aí? E aí teve um problema, um hiato ali no meio, porque isso levou meu negócio até certo ponto, que é o que eu chamo de linha da personalização, que chega um ponto que você não consegue mais ser personalizado, falei, como que eu melhoro isso? Aí foi quando a gente entrou e começou a usar muito automação de direct, Manichat, ferramenta conhecidíssima aí pela galera, tipo, cara, hoje a gente tem uma lista de mais ou menos umas 60 palavras-chave, que dependendo do que você fala, você inicia um fluxo dentro do meu direct. Então, por exemplo, quando a pessoa pergunta, ah, quer ver o script por dentro? Eu falo assim, envia a palavra dentro aqui no meu direct, que você vai receber um link. Ah, quando você quer... Um monte de coisa, tem várias palavras que disparam um fluxo de conversa, e é um fluxo bem humanizadinho ali, conversa com a pessoa que dá follow up na pessoa e tal. Então, assim, e Rodrigo, nossa, mas como que monta tudo isso? Faz um fluxo. Você acha que a gente criou a conta do Manichat com o Stand Fluxo? Não, o Stand Fluxo foi criado ao longo de muito tempo. Então, quando você chega a um ponto que você não consegue mais cuidar do seu direct, para usar ele como venda, que é uma das melhores ferramentas de venda do Instagram, é o direct, você pode automatizar ele. Isso faz uma diferença brutal no final do dia. Foi uma das coisas que mais trouxe a gente até aqui. Fora assim, tudo que eu... As outras coisas que eu citei aqui no meio, né? Que era, que tipo, esse estudo constante, esse investimento constante, tipo, cara, você quer faturar seis dígitos por mês? Exemplo. Você tem que pagar isso daí. Entendeu? Você tem que ir lá e investir esse valor. É legal essa visão que você trouxe, porque eu não tinha visto dessa forma ainda. Às vezes a pessoa não consegue vender, que é porque ela nunca pagou aquele ticket. Exatamente. Ela nunca pagou, ela nunca comprou uma mentoria de cinco mil que seja. Como que ela espera ela ter coragem, se ela não acha que vale? Entendeu? Exato. Exatamente. Mas assim, de todas as coisas que eu poderia citar, eu acho que o lance de você aproveitar melhor o seu Direct, se você é pequeno, use manualmente, se você já é grande, implemente uma automação, mas o Direct, ele é uma mina de ouro. A gente citou o Ícaro de Carvalho aqui mais cedo, o Ícaro falou isso em uma das aulas do Novo Mercado há muito tempo atrás, que foi logo quando eu comecei a produzir conteúdo. Falei, cara, o que que tá a mina de ouro? No conversacional, conversar com as pessoas. Tchau, tchau.